Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Apex Legends E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game Fica ligado aí! O game foi criado pela Respawn, os mesmos desenvolvedores do Titanfall E distribuído pela EA E ele saiu para Playstation 4, Xbox One e PC E assim, ele reúne vários elementos que deram muito certo em outros Battle Royales Como o PUBG, o Blackout do COD Fortnite, Ring of Illusion, tem até alguns elementos aqui de Overwatch Bom, vamos lá pro gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse jogo Vamos lá! Então tá galera, vamos curtir aqui o game Apex Legends Hoje é dia de dar tiro! É, vamos lá conferir esse game que é a sensação de Battle Royales do momento, né? Vamos lá! Então tá galera, vamos conferir aqui as lentas que a gente tem disponíveis São os nossos personagens jogáveis A gente pode ver aqui que cada um tem um visual bem diferente E se a gente clica aqui com o botão direito do mouse, a gente vê as habilidades especiais de cada um Esse aqui é um dos primeiros grandes diferenciais do Apex Legends Olha só, por exemplo, o Bloodhound ele é rastreador, é a habilidade passiva dele Os adversários deixam pistas Então a gente vai caminhando pelo cenário E vai vendo, ó, teve um inimigo que veio aqui Teve um inimigo que pegou o loot aqui Que é bem interessante, né? É uma habilidade tática E aqui, quando a gente usa essa habilidade Ele revela brevemente os inimigos nas armadilhas E dá dicas em todas as estruturas à frente dele, né? E tem uma habilidade suprema que demora um pouco mais pra carregar E aqui nessa habilidade a gente se transforma num caçador voraz Aqui a gente aguça todos os sentidos, fica mais rápido É muito maneiro isso aqui, viu? Então cada um vai ter habilidades diferentes Aqui o Pathfinder, por exemplo, ele tem um sinalizador de pesquisa pra revelar o próximo local do anel E ele tem um gancho que ajuda bastante na mobilidade também E consegue armar uma tirolesa Então cada um vai ter uma habilidade E vou dizer assim, pelo que a gente já viu Isso ajuda bastante na batalha, hein? Dominando essas habilidades O game fica extremamente tático, né? E não só assim mesmo, mas pro squad todo, né? Pro squad todo, uma combinação de um squad com boas habilidades usadas Cada um combinando bem nos momentos certos Olha, é meio caminho pra vitória Então vamos lá, vamos escolher já o nosso primeiro Vamos pegar aqui o Bloodhound E vamos nessa Esse corvo tá sinistro, hein? Tá legal, né? Agora outro detalhe A gente tá na verdade escolhendo aqui o personagem Mas a escolha mesmo vai ser no início da partida Porque cada um do trio aqui vai ter que pegar um personagem, né? Então vamos ver se a gente consegue pegar ele Ó galera, pra ficar bem justo aqui Tem um sorteio de quem é que vai escolher o personagem primeiro, né? Por acaso aqui, canal Bulldog Nerd é o primeiro a escolher Uhuuu Vamos lá então, Bloodhound Aí ó O nosso parceiro aqui escolheu a Rafe E agora o terceiro vai escolher outro personagem e escolher a Bangalore Tá aí o nosso squad, hein? É, vamos ver se vai dar certo esse squad aqui E aqui agora o nosso esquadrão aqui vai escolher qual local de pouso Aí tem uma parada que um dos três é escolhido como líder do lançamento Então a gente tem a opção de seguir onde ele vai pular, né? Acho que facilita aqui, ó Olha, ele sugeriu lá, a gente dá o OK Beleza Tá, o pessoal tá sugerindo ali, né? Vamos ver, ele é que escolhe o momento de pular Ou a gente pode pular no modo solo também Mas vamos pular junto ali com o squad todo, ó Aí o squad pula junto Beleza, enquanto isso a gente pode espiar onde é que os inimigos estão pulando também Como é colorido até facilita, né? Eu só gostaria de chamar atenção para aqueles bichos altamente sinistros que estão ali no fundo, ó Só de leve, assim Pesadelo com isso aí, né? Vamos lá Beleza Ó, galera Já vi que tem ali, ó Vou marcar que tem inimigo ali, ó Pro squad ficar ligado também Isso aqui é um sistema de marcação que eu acho bem maneiro nesse jogo Vamos lá E agora é loot, loot, loot! Vamos pegar o loot aqui Eita, que aqui já tem uma solinha, pelo menos Beleza Pegamos uma mira, ó Já tem uma scopezinha Vamos se ligar que no prédio do lado já tem uma luta Ó, aqui blindagem Beleza O time já pegou loot aqui, hein Aí, é Vamos ter que procurar loot em algum lugar mais próximo, mas vou procurar para esse lado aqui Não sei se vai ter lugar muito próximo, vamos dar uma olhada O cenário tá com esse ambiente sinistro aqui também Olha ali Ipa, aqui o time já pegou confronto aqui É, já tem gente aí E aí, a gente tá só com pistolinha Ah, o time já tá tomando dinheiro Vamos tentar subir aqui Ai, ai, ai Por cima Olha lá Olha lá, tá atrás do muro, hein Vamos ver se tem um ali Vamos ver se tem um ali real Caraca Caraca Isso que recarregar toda hora é dar um nervoso Dá um nervoso Ó, a gente derrubou o maluco aqui A finalização aqui ó, aqui a gente mata o maluco agora. Beleza, a gente tá sem munição, vê se ele tem munição com urgência, o maluco tá só com sete tiros. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Eita que maluco. Aí, matamos o maluco, hein? Boa, hein? Caraca, só tem três tiros. Nossa, quando eu vejo um inimigo chegando, eu fico gelada assim. Nossa. Ixi, galera, a gente tá... Se eu jogo de FPS, eu te dizer, acelera meu coração. Como é que a gente vai fazer sem munição, hein? Caraca, a gente matou no finzinho do nosso cartucho. Agora falta munição aqui pra galera, né? Pois é. Vamos ter que encontrar. Ó, galera, é o seguinte, a gente pegou o sinalizador do cara aqui, ó. A gente vai tentar reviver o maluco aqui agora, hein? Isso aí. Ó, a gente tem uma possibilidade de fazer um bagulho heroico aqui, ó. É, só torcer pra nenhum time nos encontrar nesse momento. Aí, agora tem alguns segundos ali pra ele chegar, ó. É muito sinistra. Aí, o cara... O maluco vai renascer, hein? Ó lá, o maluco, ó. Voltou o maluco aí, ó. Tamo aí. Pois é, esse é um problema, né? É, o cara renasce sem arma, só que não adianta muito. A gente tá com uma arma com um tiro. A gente também tá com pouca coisa até o momento. É. Vamos lá. Vou tentar pegar o lootzinho aqui que tá... Tá complicado. E o inimigo já teve aqui, ó. Vamos avisar aqui que já teve inimigo. Caraca, como é que a gente vai fazer sem bala, galera? Torcer pra ter aqui, mas não sei se vai ter, não. Será que essa porta tá aberta, né? Caraca. 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 E aí? Tentar achar, né? É, vamos lá. Ali, ó. O maluco vai pegar. Mas tem que ficar atento que pode ter gente por aí, né? Pode ter gente. Se tiver, a gente tá frito, tá? Um de tiro. Aqui tem alguma coisa, vamos ver. Opa, aqui tem alguma coisa. Oba. Tá. Bom. Também não é grandes coisas, né? Mas vamos lá. Tentinha. Vamos dar uma espiada aqui. A gente tá fora do círculo, mas tá bem. Também a gente tá perto, né? Aí. Ó, ali tem um sinalizador de ressurgimento, que nem o que a gente usou há pouco. Pra fazer o aliado. Agora ele voltando naquela novezinha ali, é sinistro demais. É. Vai saber o que que rolou, né? Tá. E aqui. Substituir. Pelo menos tem 13 aqui. 13 não, 16. Tá. Uma coisa legal é que se a gente tem anexos nas armas e a gente troca por uma do chão, os anexos são automaticamente substituídos pra arma nova. A gente não tem que ficar colocando mira de novo. Então, isso ajuda bastante. Se for dar uma espiada aqui, não tem nada, né? Podia ter algo muito valioso nesse cantinho, né? Ah, podia, né? O parceiro tá aí. E aí, meus amigos? Opa, tá. Já tá vindo. Olha o gás, hein? Tô vendo no minimapa ali que o gás tá por nos pegar. Partiu. Partiu o safe zone. Partiu. Caraca. Certo que quer me ver nervosa e isso acontecer. Fico tensa. Tá. A gente tem um kit médico, vamos usar aqui, ó. É. Meu Deus, ele demora às vezes quando é um kit médico maior assim. Mas fechou, né? Recuperamos tudo. Vamos nessa. Olha, ali dá pra ver que tem 12 esquadrões vivos ainda, 23 pessoas. Fez ela. E aí? Vamos ver onde é que é o próximo. Ó, a próxima safe zone não é perto não, irmão. Vamos ter que dar uma caminhada. Pois é, uma longa pernada. Ah, e aqui não tem dano por queda também, que é interessante. Tiro. Não te tiro. É, tiro tá comendo. Inimigo, avisamos. Esse sistema de marcação eu acho da hora, viu? Ajuda muito, né? Nossa, muito bom. Tá. Ah, ele vai colocar um portal. Aquele ali é a Wraith e tem a habilidade de criar portais de teletransporte. Onde é que tá o cara? Por ali tava dando um tiro. E aí é por aqui, né? Não, não consegui identificar. Bom, vamos nessa porque a gente tem que ir pra safe zone. Ó lá, ó. Tem alguém que tá... Um pouco tá rolando. É. Ó lá, ó. Marcamos o inimigo. Tem inimigo lá. Os caras tão se matando mesmo. Pois é. Ó. Galera, vamos pra safe zone aqui. Tá por aqui perto. Ó lá. Eita, gente, acertando. Ixi, vamos ter que chegar perto que agora tem mais gente aqui pra atacar. Opa! Tomou um bonito aqui, hein? E aí? E aí? Tem um Hemlock aqui. Olha aqui se tem mais gente por perto. Sem inimigos, ó. Nossa. Beleza. Ó aqui, ó. O nosso personagem, ó. Vê aqui rastros, ó. De onde é que teve inimigo, onde é que teve confronto. Vou pegar a coronha. Pegar a coronha. Esse é da terra, né? Esse aqui eu ponho o dedinho na boca e sente o ar. De que direção tá vindo. Ah, esse aqui é rastreador mesmo. Beleza. Tem coisa aqui ainda. Opa! Tem uma mira boa aqui. Pegar um estudo de recuo. Aí. Aqui tem uma mira melhor agora, hein. Ó lá, se quiser, ó. Tem. Caixa de suprimentos. Poxa, o espadrão tá aqui. Daqui a pouco esse negócio vai fechar. É. 10 segundos. Ó, apontei pro maluco lá. Lá vai ele lá. Conferi a caixa de suprimentos. Tem uma parada boa, ó. Alguém chamou uma caixa de suprimentos especial. E aí, galera, vamos pra safe aí? Acho que sim. Acho que sim. Opa, lá, maluco. Tem um inimigo aí. Aham. Eu vi um maluco passando, né. E aí, tá vindo... Tá vindo bagulho atrás da gente, hein. Pois é. Vamos ter que avançar. Vamos. A gente derrubou o maluco. Vamos nessa. Tem mais kit médico? Não quer avançar, hein. Caraca. Atrás. Onde? Juro que não tô vendo o cara. Ah, o cara nos pegou. Sem vergonha. Mas foi um bom confronto aqui, hein. Foi um bom confronto. Vamos ver se tem mais um do nosso time vivo ainda. Não, já era. Mas foi boa a luta aqui, galera. A gente foi longe aqui, hein. Tá bom, tá bom. Matamos dois. Nosso parceiro matou quatro. Tem um que não conseguiu matar, mas foi legal, né. Gostei, gostei. A gente ainda reviveu o cara, hein. Bom, galera, e a aventura continua aqui no game, hein. Bom, então vamos lá pras notas desse jogo, né. Vamos falar um pouco, então, sobre a jogabilidade aqui. Esse é um game que tá bem fluido e ele reuniu uma variedade muito grande de mecânicas já bem conhecidas em outros Battle Royales. E assim, na primeira semana ele já fez um muito sucesso. E assim, ele tá gratuito. Eu acho que o primeiro grande diferencial que a gente vê aqui são as lendas, né. São os personagens que a gente escolhe aqui pras batalhas, né. A gente tem oito personagens, sendo que dois deles são desbloqueáveis depois, né. Ou acumulando moedas ou comprando esses personagens, né. Mas eu vou dizer assim, esses dois personagens nem são tão melhores que os outros, assim. Então a gente não tem aqui um sistema pay to win. E o legal é que cada uma dessas lendas tem, assim, habilidades únicas. E assim, com o tempo, eu acho que vão tornar essas partidas muito mais táticas e mais legais ainda. É, um ponto que eu gostei bastante também é o sistema mais complexo de marcação. A gente pode marcar aqui não só onde os inimigos estão e pra onde a gente tá indo. Mas a gente pode marcar, por exemplo, por onde que os inimigos estiveram. Onde é que tem itens interessantes pros aliados. Onde é que a gente tá observando ou defendendo. Pra onde que a gente vai atacar. Onde que a gente vai pegar loot e assim por diante. E no momento só pode jogar em trios. Então são 60 pessoas, 20 trios. Não tem como jogar solo por enquanto. E assim, com esse sistema de marcações e de comunicação por microfone. Acaba dando pra fazer uma tática bem legal em cada batalha. É, o jogo ele também tem bastante itens, né. Então escolher o loot aqui é uma parte essencial da tática. Agora um ponto mais negativo, assim, que a gente pode comentar. Talvez seja a quantidade de munição nos cartuchos das armas, né. É muito comum ali numa trocação de tiro um dos lados acabar morrendo. Porque ou acabou a munição ou porque precisou recarregar, né. Então eu imagino que possivelmente a Respawn vai revisar isso numa atualização futura. A nossa nota pra jogabilidade é 4,5. Bom, de enredo, acho que assim, o enredo é uma das partes mais fracas do game. Mas eu ainda acho que o game se sustenta mesmo com esse enredo pouco desenvolvido. É, como se a gente fosse participar de uma competição aqui pra ver quem vai ser a grande lenda. Como se fosse um esporte de sobrevivência. Uma pegada meio jogos vorazes aqui. Mas na verdade é uma desculpa pra gente ter a mecânica aqui de Battle Royale. Bom, então a nossa nota de enredo é 3,5. E de gráficos o visual tá bem bonito. Ainda mais que é um game gratuito, né. Então lembra bastante, assim, uma pegada de Black Ops 4 com Overwatch. É, o lugar ali é uma mistura meio de natureza bruta com os edifícios high-tech. Então a gente tem os cabos pendurados, vegetação, poeira. E eu achei bem maneiro, assim, os gráficos desse jogo. Então a nossa nota pra gráficos é 4,5. Bom, e de som, que a parte sonora do game tá bem feita. Os sons de batalha também tão bons. Mas nada extraordinário. É, a trilha sonora eu achei bem boa. A gente tem, por exemplo, aquela música que toca quando as lendas são lançadas no mapa. Achei uma música com uma pegada bem emocionante, assim. Eu achei um trabalho sonoro bem competente também, né. Nossa nota, então, pra som é 4,5. E de diversão, eu tô achando esse game bem divertido. Principalmente por ser bem caprichado e gratuito. Então, assim, ele já tá conseguindo uma legião de fãs bem grande. E, assim, os servidores estão ajudando bastante. É, eu tô curioso pra ver quais vão ser os futuros mapas e talvez futuras lendas que a Respaul vai nos apresentar. Mas o que eles nos mostraram até agora eu achei bem divertido, né. Então a nossa nota pra diversão é 5. E de multiplayer, o elemento multiplayer tá bem trabalhado e o sistema de matchmaking tá bem bom. É, aquele sistema de marcação que eles aprimoraram aqui trouxeram um sistema bem complexo. Eu acho que força bastante a interação entre os jogadores aqui do trio. Então se a gente pega um time engajado, por exemplo, as partidas ficam mais divertidas, né. Sem contar que se um aliado morre, por exemplo, a gente pode pegar o estandarte do loot desse aliado. Levar esse estandarte pra um sinalizador de ressurgimento e fazer esse aliado voltar pra luta, né. Então alguns momentos ali da luta podem ser bem heróicos por causa disso, né. Eu acho que a chave aqui é o trabalho em equipe mesmo. Então a nossa nota pra multiplayer é 5. E de localização esse game tá parcialmente localizado. Porque os textos de tela e legenda estão traduzidos, mas ele não tá dublado. É, o game ele poderia ser dublado, né. Mas vamos combinar, né. O game tá chegando gratuitamente aqui pros jogadores. Então já a gente fica bem feliz por ele tá traduzido, né. Sem contar que a gente não encontrou erros de tradução aqui, né. Então a nossa nota pra localização é 4. E a nossa nota final pro game Apex Legends é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage Bulldog Nerd no Facebook, segundas, terças, quintas e sextas, às 7h30 no horário de verão. E até a próxima!